Inspirar gerações e desenvolver a modalidade do futsal. São alguns dos objetivos da parceria entre o Pato Futsal e o Grêmio Industrial Pato Branquense. Na estrutura do clube em Pato Branco, serão desenvolvidos os projetos para inicialização à modalidade em sete categorias. Começando pelo Sub-5, com a ideia de chegar até o Sub-20. O projeto foi formalizado ainda no mês de abril e os treinos já estão sendo realizados. O clube hoje atende crianças da categoria Sub-5, Sub-7, Sub-9, 11, 13, 15 e Sub-17. Então, essa é a atividade que nós temos hoje. Estamos planejando também tentar atender Sub-20, para daqui a um mês já tentar ver se a gente consegue colocar essa categoria Sub-20 no clube também. É um planejamento e a gente está vendo a demanda, a necessidade que a gente tem aí no próprio clube, para atender essas categorias também. É o projeto do Pato Futsal se fortalecendo, uma parceria com o Grêmio Industrial Pato Branquense, que nasce campeã. É o Grêmio por todo o histórico que já tem no Futsal em Pato Branco. O Pato Futsal, bicampeão da Liga, campeão da Taça Brasil. Agora a gente entende que o momento é fortalecer as categorias de base. Então, isso passa pela valorização dos jovens aqui da cidade de Pato Branco. E, lógico, também abrindo de uma forma social para pessoas que venham a fazer testes aqui em Pato Branco e que atuem de forma social e também pensando no rendimento para quem sabe um dia chegar ao adulto. O projeto envolve, no primeiro momento, associados do Grêmio Industrial, mas também terá parte social. Na semana que vem a gente já está contratando um novo treinador e a gente vai, então, estar trabalhando também com não sócios. Ou seja, a gente vai fazer esse trabalho social, que é uma parceria do Grêmio com o Pato. E a gente vai estar atendendo crianças, então, do sub-13, sub-15 e sub-17. Então, a partir da semana que vem a gente vai começar a fazer divulgação. Vamos fazer uma peneira para fazer uma seleção dos atletas aí da nossa cidade, que não são sócios, para nós fazer esse atendimento também. O Pato considera importante a parceria e, quem sabe, continuar formando jogadores para o elenco profissional. Com certeza, por meio das categorias de base, que a gente terá novos de Hans Wolverine, Neguinho, de Maria, Mazeto. Então, a gente pensa no futuro, que é a sequência do projeto, começando desde as categorias sub-5 até o sub-20, para depois chegar ao alto rendimento, que é onde o Pato está hoje, disputando a Série Ouro e a Liga Nacional. O jovem Emanuel tem nove anos. Não pensa em ser um jogador, mas pratica a atividade como forma de saúde e de fazer amizades. Eu gosto de ser futebol, mas não é meu sonho de ser jogador. Eu só treino, assim. Você está gostando? Sim. Eu tenho vários amigos também. É bem legal. O Jefferson também tem nove anos, mas quer ser um jogador no futuro. Vem treinando desde o início do projeto. Eu quero ser um jogador e gosto de jogar. Muito. Está se dedicando aqui nos treinos? Mais ou menos. Pode melhorar? É. A mãe do Jefferson acompanha todos os treinos, elogia a iniciativa e vai dar todo o apoio para quem sabe no futuro ter um atleta profissional. É um incentivo para eles, acredito que é uma distração, é brincadeira, mas de uma certa forma é um jeito também deles aprender, é um aprendizado para eles, esse tempo que eles passam aqui.